Oi, esse é o Canal J Me Ajuda, postando um vídeo sobre concurso público, editais, dicas para concurso. Aqui na descrição você acha link de canais para concurso, de blog que você pode fazer simulado, estudar também, de materiais para concurso, link aqui também na descrição dos temas que você está vendo aqui. Então hoje eu vou fazer quatro questões sobre a lei 8.190, que é do regime jurídico dos servidores públicos federais, que você pode usar como base para você estudar também, aprofundar mais, tirar dúvidas se quiser aqui nos comentários, escrever aqui sobre essa lei. Vamos lá então. Quanto ao vencimento e remuneração, ambos regulados pela lei 8.112, é correto afirmar que o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é redutivo, não, é irredutivo, então, está errado aqui. Aqui já não é vencimento, a remuneração também está toda errada, então essa está errada. A remuneração é o vencimento, ok, do cargo efetivo acrescido das vantagens, pecuniais permanentes, estabelecido em lei, perfeito. Essa questão é a nossa que a gente quer, é a correta. A isonomia de vencimentos é assegurada exclusivamente, ó, cuidado com essas palavras, exclusivamente, inclusivamente, apenas, sempre, tá, cuidado. Para cargos, atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder. É errado, tá? Então não é exclusivamente, tá? Então entre poderes também. A remuneração é o vencimento de cargo efetivo deduzidas, tá errado, essa questão está errada. Vencimento é a retribuição pecuniária para o exercício do cargo, a gente viu que é remuneração, então tá errado também. Então realmente a resposta, a letra B é a resposta correta. Número 2, em consonância com a prescrição da lei, 8.190, do regime jurídico dos servidores públicos civis e federais, essa é a atrativa incorreta, então a gente quer que é incorreta, então quer dizer que tem 3 corretas e 1 incorreta, então vamos lá. Vencimento e remuneração. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar o serviço sem motivo justificado. Correto, essa questão está certa. Lembrando que a gente quer que é incorreto. O vencimento do cargo efetivo a crescidas vantagens de caráter permanente ou transitório é inedutível, aqui ó. Transitório. Então essa questão está errada. Então é a questão que a gente está procurando, né? Vamos ver as outras. Conhecimento e remuneração não serão objeto de arresto ou penhor, exceto nos casos de prestação de alimentos, resultante de decisão judicial. Correto, está correta a questão. Não tem nada de erro aqui. O servidor em débito com erário que for demitido ou zonerado terá prazo de 60 dias para que tal. Correto também. Então realmente a única questão que está incorreta é a letra B, que é o que a gente está querendo saber aqui. Incorreto. Além dos vencimentos e eventuais vantagens, os servidores públicos federais recebem ainda os benefícios a seguir, exceto. Então eu quero saber qual que não é. Então vamos lá. Gratificação natalina, sim. Peço ter seu salário, correto. Adicional atúnio também recebe. Adicional de férias também recebe. Adicional por tempo de serviço não recebe. Então essa aqui que é o nosso exceto. Tá? Então é a letra D. Adicional por favorização de serviço extraordinário ou a extra, né? Recebe também. Então realmente a resposta incorreta é a letra D. Quatro. Constitui indenizações. Tem quatro tipos só. Lembrando, nós estamos falando da lei federal. Se for municipal, um aqui não entra, tá? Vamos lá. Adicionais noturnos e adicionais de férias. Isso não é indenizações, tá bom? Então está incorreto essa questão. Porque não é indenização. Ajuda de custo é? Sim. Você vai pagar, depois você vai receber por ela. Ajuda de custo. Diário, também a indenização, transporte e auxílio-moradia. Nós estamos falando de auxílio-moradia aqui, porque nós estamos falando da lei a nível federal, né? Servidor público federal. Que pode ter essa possibilidade de auxílio-moradia. Se você mora no seu município, aí no caso a lei não vai prever o auxílio-moradia. Então seria somente ajuda de custo, diários e transporte quando você for ter que se deslocar para o trabalho. Ok? Então, resposta é a letra B. Resposta correta. Essas quatro opções a nível federal e a municipal seria três opções. Então, resposta é a letra B. Retribuições para exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Isso não é indenização, tá? Então está errado. Adicionais pelo exercício de atividades em sarubes, perigosas ou penores. Já faz, só não. Não é indenização. Então, fácil de saber, né? Então, realmente a letra é errada aqui. A resposta. Então, realmente que a indenização é a letra B. Ajuda de custo, diários, transporte, auxílio-moradia, a nível federal. Força municipal, os três primeiros. Então, nós fizemos quatro questões sobre a lei 8.119, sobre o regimento dos servidores públicos federais. Se você ficou alguma dúvida aqui, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo aqui, nós temos outros vídeos sobre esse assunto, tá? Só você vir aqui na descrição ou na playlist do canal que você vai achar vídeos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, compartilha. Dá um like. Então, até o próximo vídeo.